Por onde a gente deve começar a tocar choro no bandolim? Hoje eu vou ensinar três músicas essenciais para você ter no seu repertório de choro. Vamos lá? Vamos começar com a música Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim. Vamos lá? 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 da música considerada o segundo hino nacional brasileiro, Carinhoso, de Pixinguinha. Vamos ver como essa música fica no bandolim. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Originalmente, a tonalidade da música Carinhoso é o Fá maior. Porém, no bandolim, para facilitarmos nossa digitação, utilizaremos a escala de Sol maior. A escala de Sol maior tem as notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. A segunda parte da música está na tonalidade de Si menor. As notas da escala de Si menor são Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e Si. Essa música é a mais tocada em rodas de choro. É praticamente impossível você ir em uma roda de choro e não ouvir essa música. A técnica predominante nessa música é o trêmulo. Eu já fiz um vídeo sobre essa técnica aqui no canal do Youtube do Guri. Confere lá e me conta o que achou. Agora vamos falar sobre um ritmo diferente, mas que ainda assim conversa com o gênero do choro. Vamos tocar agora um forró de Luiz Gonzaga, chamado Araponga. Araponga Araponga Apesar do choro e do forró serem em ritmos diferentes, temos resoluções harmônicas, melódicas e técnicas aplicadas no bandolim da mesma forma, tanto em um quanto no outro. Na primeira parte da música, nós temos a escala de Lá menor harmônica, que tem as notas Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. Já na segunda parte, nós vamos utilizar a escala de Dó maior, que tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Na primeira parte dessa música, nós temos muito presente a técnica de apogiatura de duas cordas. Já temos um vídeo sobre essa técnica aqui no canal. Confere lá. Então, vimos essas três músicas para iniciar o nosso repertório de choro no bandolim. Esse foi o nosso pontapé inicial, mas para aumentar o nosso repertório de choro, faça como eu. Participe das rodas de choro, ouça os discos clássicos para se sentir pertencente ao gênero. Vocês conheciam algumas dessas três músicas que apresentamos aqui? Se sim, comenta aí embaixo. E se faltou algum dos clássicos de choro, também dá uma comentada aqui. Curta, compartilhe e acompanhe os vídeos do canal do Guri. Até a próxima!